Com o Novo Santos e os seus velhos conhecidos? Pois é, esse é o lema da nova gestão, que vai assumir de fato e de direito no dia 2 de janeiro, porém já está tomando algumas decisões, já está trabalhando e não tem como ser diferente. O Campeonato Paulista começa no dia 21 de janeiro e o Santos precisa de um time. O técnico Fábio Carilli já está ajudando aí nessa formatação do Novo Santos. E uma coisa que preocupa uma boa parte da torcida do Santos são os nomes que são cogitados para vir para o Santos. Tem que reduzir a folha salarial e aí o Santos está optando por ir atrás de jogadores rodados, experientes, mas jogadores que talvez estejam um pouco acima já da idade, enfim. O que lema de meninos da vila obviamente não vai existir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez para o Campeonato Paulista, algum outro seja lançado, mas o Santos deve entrar com um time bem cascudo do ponto de vista de idade e de rodagem, não sei do ponto de vista físico. Nomes como Casares, Otero, Gil e outros que são circulados, Douglas Costa, nomes que são ventilados aí pela imprensa, que o Santos teria interesse em negociar, apesar das dificuldades financeiras e tal. Enfim, não se sabe, o torcedor está meio preocupado, o Santos está montando um asilo. Claro, você vai precisar ter experiências, vai precisar ter jogador rodado, jogador cascudo, tudo. Mas não dá para fazer uma base de um time só com jogadores desse formato. E no seu quadro diretivo também o Santos começa a trazer velhos conhecidos para trabalhar no clube. O Modesto Roma Júnior, ex-presidente, que está expulso do clube por ter as contas reprovadas, volta a fazer parte do quadro de diretores do clube. E outros aí que estão voltando aí também, ou seja, algumas figurinhas carimbadas, uns puxa-sacos das eleições aí que vão entrar e faz parte. O que importa é o resultado, essa é a grande ideia. Tomara que dê resultado, é isso que a gente vai cobrar, são os resultados. Quem é, quem vai assumir, isso aí já não... Que são pessoas que não deveriam estar mais no clube, isso são. Gente que já passou pelo clube, gente que deixou a sua raça no clube, que são pessoas que não deveriam estar no clube, isso a gente sabe. Mas agora tem que esperar o que acontece, tem que esperar e torcer para que dê certo. Agora é Santos Pais de Amor, essa é a grande verdade. Mas não se espera muita coisa não. Gente que começou no outro conselho, na outra gestão, aí ficou doentinho, saiu, não fez nada e está aí agora cuidando de barro. É assim, não tem como criticar antes das coisas acontecerem. Só que tem muitos que já passaram por lá e já deixaram a sua raça. Acabei de falar sobre isso aqui. E é torcer para que o Santos consiga contratar alguns jogadores. O Dodi foi negociado, vendido em definitivo para o Grêmio, não foram divulgados os valores ainda. O Sotildo foi emprestado também para o Grêmio. O João Paulo está negociando os salários, deve permanecer no Santos Futebol Clube. E assim como o Tomás Rincon, o Diego Pituca, que já chegou, tem pré-contrato, vai se firmando. E o técnico, o Fábio Carim. Aí o Santos agora vai tentar se moldar da melhor maneira possível. É o que se espera. Acho que agora a gente tem que se unir e torcer, obviamente, mas não podemos apoiar barbaridades também. Então me preocupa muito o rumo que as coisas estão sendo tomadas no Santos Futebol Clube. Isso já era previsível, isso já era previsível de você ver figuras carimbadas voltando a circular o clube, o Santos Futebol Clube. É o que eu sempre falo, a política do Santos é muito nociva ao clube e faz com que alguns vícios fiquem em torno do clube. Não as moscas que ficam em torno dos animais, alguma coisa assim, que trazem doenças. Tem muitos aí que já trouxeram doenças para o clube e começam a rodar o clube novamente. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Desde os quadros diretivos, dos quadros de funcionários mais baixos, tem umas moscas que estão retornando ao clube. E é muito preocupante isso aí, que coisa boa eles não vão trazer para o Santos. Tomara que mude, tomara que mude. Eu vou até refazer. Coisas boas eles não trouxeram para o clube. Tomaram que traga agora. Vamos torcer, vamos torcer. Que o Santos consiga se organizar para ter um time competitivo e faça um campeonato paulista digno. E suba, né? Saia da Série B e volte para a Série A, para a Elite do Campeonato Brasileiro. Que isso é o que a gente espera, é o que a gente torce, é o que a gente quer. É isso, minha galera. Hoje eu não vou fazer live, mas eu retorno às lives a partir da terça-feira, dia 26, já trazendo mais notícias. Sempre fazendo conteúdo, mas as lives eu não vou fazer essa semana mais. Hoje já é dia 22. Um abraço a todos vocês. Se eu não falar com vocês, só vou falar com vocês em live agora, depois do Natal. Em vídeos, eu vou falar com vocês antes. Todos os dias vai ter um vídeo do Santos Futebol Tudo. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Para cima deles, Santos, eu sempre acredito. Eu vou acreditar sempre. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.